Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui e hoje eu trago uma super música pra vocês Um grande sucesso aí, lá atrás do flashback Listen to your heart, Rock 7 Uma dupla top das galáxias aí Dos sucessos mais lindos internacionais que eu, professor Evandro Nunes Vou compartilhar com vocês esse conhecimento Nessa linda introdução, num super piano com strings aí no teclado E você, fica comigo nessa aula Porque eu vou te revelar no final dessa aula Um super brinde, uma super surpresa no final dessa aula Pra você que acompanhar essa aula até o final Então, essa surpresa, esse brinde é referente a essa música A essa introdução, Listen to your heart Então você só vai saber se você fica até o final dessa aula Beleza? Não esqueça, é claro, de dar o seu like O seu joinha pra engajar esse vídeo Vai lá, inscreva-se no nosso canal Ativa o sino das notificações E é claro, deixa o teu comentário Embaixo do vídeo, me dizendo Se você lembra dessa música Se você dançou essa música Se essa música fez parte da sua vida Em algum momento da sua vida Beleza? Vamos aprender então Listen to your heart, Rock 7 Passo a passo, a introdução no teclado Vamos que vamos aí Solta a vinheta aí E aí Fala pessoal, beleza? O professor Evandro Dumes aqui, mais uma super aula pra vocês E hoje eu trago de primeira mão e uma aula que ninguém ensina passo a passo A introdução da música Listen to Your Heart do Rock Set Uma música muito top, uma música muito conhecida Que o principal dessa música, além da parte vocal, além da grande qualidade musical Essa introdução, começou a introdução, pá, eu já conheço essa música, já ouvi essa música em algum lugar Então eu vou te ensinar o passo a passo dessa introdução, tá? Um presente aqui do professor Evandro Nunes, que compartilha o seu conhecimento com você aí Que acompanha o meu trabalho Em retribuição, o que eu te peço? Eu te peço o seu joinha pra engajar esse vídeo Importante, importante muito o seu joinha Também a sua inscrição no meu canal, tá? Vamos atingir esse ano ainda, se Deus quiser, 100 mil inscritos Vai lá, inscreva-se no canal, ativa lá o sino das notificações Todas as notificações pra estar sempre recebendo os meus vídeos E também deixe o teu comentário me dizendo se você lembra dessa música, dessa introdução Se ela fez parte da sua vida em algum momento Uma música que até hoje não morre nunca E vai perdurar aí muitos e muitos anos, tenho certeza Porque é música de qualidade, qualidade musical, tá bom? Então, vamos aprender então essa introdução da música Listen To Your Heart do Rock Set Fechado? Veja só a princípio, tá? A introdução é um piano Ok? E o detalhe desse meu piano que eu coloquei Eu botei um piano com strings, ó Repara que o som inicial é piano E depois de fundo é um strings Ó Perfeito? Também estou usando o pedal de expressão que tá aqui embaixo do meu pé Você já acredita que já conhece o meu pedal de expressão Qualquer coisa eu boto uma foto aqui na tela do pedal pra você ver qual pedal que eu uso, tá? A marca, tudo certinho E no mais é isso, tá? Piano puro, mão esquerda e mão direita, tá bom? Então, vamos lá então aprender a mão esquerda primeiramente, tá? Eu vou fazer aqui, mostrando os dedos assim Eu toco, depois eu vou tocar em forma de concha Mas eu vou fazer só assim pra você ver As notas que pegam dessa mão esquerda, tá? Começa no Si com Fá sustenido Em tese é um acorde de Si menor, tá? Depois Sol e Ré Que em tese é um Sol maior Lá e Mi Que em tese é um Lá maior Tá? Mas a ideia é essa, tá? Lá e Mi E basicamente isso, tá? Si com Fá sustenido Sol com Ré E Lá com Mi Si com Fá sustenido Repete Sol com Ré Lá com Mi E Si com Fá sustenido Então, a levada dessa introdução, tá? Ela vai sempre fazer isso aqui, ó E finaliza Tá? Claro que aqui eu estou fazendo assim Mais uma vez, lembro, né? Pra mostrar bem os dedos, tá? Porém, a ideia é você tocar Assim, tá? Em forma de concha Eu aqui, pra minha situação, tá? Como o meu método O meu jeito de ensinar Não é nada voltado à teoria musical Aquela coisa Muito engessada, né? Você faz Coloca o seu dedo Do jeito que você achar melhor Da sua forma Que você se sentir mais à vontade Porém, eu, professor Evandro Gosto de usar O quinto dedo No Si E o polegar No Fá sustenido E as demais notas Dessa parte Eu uso assim Só que eu uso Mão de concha Né? Sempre mostro Mão de concha Né? Não esqueça disso E dedinho ali, ó Cai aqui, ó Si com Fá sustenido Sol com Ré Lá com Mi Si com Fá sustenido E daí É nesse embalo Finaliza Ok? Lembrando que estamos aprendendo A introdução, tá? Vamos lá, então Eu vou dar uma cantarolada agora Tá? E vamos lá Um Dois Três Quatro Repare que O primeiro O primeiro acorde Vamos dizer assim, né? O primeiro dueto Aqui na mão esquerda Ele começa Ele inicia E daí A mão direita Entra, né? Que faz aquela Né? Então ele sempre inicia aqui, tá? Sempre o início da música É com a mão esquerda Perfeito, pessoal? Basicamente isso Ok? Agora Vamos fazer A mão direita Né? Que é o que dá sentido A essa melodia, né? A essa introdução conhecida, tá? Então A ideia é isso aqui, ó Tá? Em tese Eu dei uma erradinha ali Mas já consertei Em tese É É tudo igual Primeira e segunda parte Só o final Que muda, tá? Vou fazer agora Bem devagar Vamos lá Eu dei uma erradinha ali Beleza? Mais uma vez Pula O si E aí a música começa Mas esse é um outro assunto Um outro tema Pra uma outra aula, tá bom? Mais uma vez Pula pro outro si Perfeito? Bom Praticamos bem a mão esquerda E bem a mão direita Agora A ideia é Juntar isso tudo, né? E fazer a música acontecer Conforme eu mostrei Bem no início da aula Beleza? Então vamos lá Não vou usar o pedal de expressão Porque agora É o momento Que eu vou mostrar pra vocês A junção Aonde as coisas começam antes Aonde as coisas vão sendo tocadas E aonde as notas se encaixam Nessa engrenagem Que deixa essa introdução Perfeita E auditível Pra vocês tocarem E quem escutar vocês Fechado? Lembrando Se você ainda não deu o seu like O seu joinha Mete o dedo no like Que essa aula tá top Essa aula tá show Beleza? Vamos lá então Começando aqui no si Com fato sustenido, né? Vai ser Lembra que começa com O início da música A introdução Começa com a mão esquerda Vamos lá Quando eu tocar aqui o lá Vai entrar o sol na mão esquerda Quando eu tocar o mi na mão direita Entra o lá na mão esquerda Quando eu toco o fá sustenido na mão direita Entra o si Com o fá sustenido na mão esquerda E continua Quando eu toco o si Entra o sol com o ré Dó sustenido Com o lá com o mi Ré Na direita Si com o fá sustenido Inicia com a mão esquerda Inicia com a mão esquerda de novo Agora do si aqui Pula pro outro si lá em cima Quando eu toco o lá na mão direita Ré com o sol Mão esquerda Mi na mão direita Lá com o mi Mão esquerda Fá sustenido Si com o fá sustenido Mão esquerda Continua Si com o fá sustenido Mão direita Sol com o ré Agora muda só o finalzinho Mi na mão direita Lá e mi na mão esquerda E finaliza a introdução Tá Eu falei o momento da junção Isso pode deixar um pouco confuso Um pouco confusa Mas agora eu vou fazer bem devagar novamente E você vai ver o momento que se encaixa cada coisa Só que agora eu não vou falar o nome Não vou tentar não atrapalhar para não colocar muita coisa na cabeça Então vamos lá Vou fazer assim para mostrar bem a junção da mão esquerda Vamos lá Vamos lá Perfeito Mais uma vez Um pouquinho mais rápido agora Tá? Mostrei bem assim, tá? Novamente para identificar bem Mas depois é fazendo dedo mínimo com polegar Mas depois é fazendo dedo mínimo com polegar Mas depois é fazendo dedo mínimo com polegar Beleza pessoal? Bom, vocês que ficaram até no final dessa aula Eu tenho uma surpresa para te falar A surpresa qual é? Eu preparei um PDF dessa introdução Eu preparei um PDF dessa introdução exclusivo 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 Para quem é aluno e aluna do curso completo, tá? Essa introdução vai estar lá dentro do módulo avançado Tá bom? Introdução da música Listen to your heart Rock set Essa aula vai estar lá dentro E embaixo dessa aula vai estar lá o PDF para você baixar Você que já viu aquele meu PDF do milionário Que eu disponibilizei liberado para todo mundo Esse PDF vai estar muito top, tá? Porém, apenas para você que está assistindo Que já é aluno, que já é aluna Já vai lá no módulo avançado Olha nessa aula aqui Rock set Listen to your heart Embaixo do vídeo está o PDF Para você baixar o PDF Poder acompanhar pelo computador ou imprimir E fazer essa aula com o PDF Que é muito melhor, muito mais explicado Nota por nota Passo a passo Momento que encaixa os duetos aqui dos acordes, tá? PDF exclusivo Para você que está acompanhando aí no YouTube Que tem vontade de ter esse PDF Apenas se você se tornar aluno do meu curso completo Que está na promoção Apenas R$ 97,00 Então, se você quer ter acesso ao PDF dessa aula Listen to your heart, rock set Vai lá, no primeiro link na descrição Meu curso, R$ 97,00 Me chama no WhatsApp Tira as suas dúvidas do curso completo E adquira hoje mesmo o curso completo Com seis módulos Do zero ao avançado E acesso principalmente a essa introdução Com PDF Exclusivo para alunos e alunas Você que está no YouTube ali Aproveita que o curso ainda está na promoção Não perde tempo Beleza? Essa é a surpresa Que eu quero deixar para vocês, tá? PDF exclusivo dessa música Da introdução Apenas lá dentro do curso completo Vai lá então Você que ainda não é aluno Você que ainda não é aluna Adquira o quanto antes Beleza? Vou mostrar agora O resultado final Para você ver como é que é a ideia final Dessa nossa introdução Usando pedal Piano puro com strings Vamos lá Beleza pessoal Essa então foi a nossa aula Se você gostou Não esqueça de dar aquele joinha Para engajar esse vídeo Vai lá Se inscreve em nosso canal Deixa o seu comentário Ative as notificações Tá pessoal? E não se esqueça PDF completo Módulo avançado Embaixo desse vídeo Lá dentro do curso completo Você vai poder baixar Aluno ou aluna do curso Para você que ainda não é aluno Não é aluna Vai lá no primeiro link Na descrição Embaixo do vídeo Adquira o curso hoje mesmo Na promoção R$ 97 apenas Ou aqui em cima Meu WhatsApp Basta me chamar E para você entrar no curso completo E aproveitar A promoção Beleza? Eu fico isso por aqui Tá? Fico por aqui Pessoal Um forte abraço Do professor Evandro Nunes Até as próximas aulas E até as próximas dicas Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau!